Olá galera do YouTube, Master falando aqui, estamos aqui para mais um episódio de Mercenaries, hoje com o Krauser, lembrando Resident Evil 4 100% dublado, faz parte da série, se você não viu ainda dublado né mano, você vai ter que ver aí, é a série completa 100% fazendo tudo no jogo, por isso que eu tô jogando os Mercenaries, então bora lá, hoje vamos de Krauser, cruze velho, eu tô na frente do Krauser ali, poxa vida, olha só, olha só como é que ele é bonitinho ali velho, olha se eu consigo mostrar pra vocês. Olha como ele é bonitinho mano, caramba, o Krauser velho, poxa foda, então bora lá, é, bora, e o Krauser tem habilidade especial muito foda, bora lá então, bom então sem mais enrolações, bora lá começar com a vila, obviamente, cara o Krauser ele tem uma habilidade muito apelona e ele tem a arma né, a arma única, que é esse arco velho, que é uma das coisas mais legais que existem né, e olha só, ele tem o braço, ele transforma o braço, esse aqui já gastou mano, agora demora pra carregar, olha isso aqui que louco velho, isso é o mais legal do Krauser cara, esse arco velho, muito foda, que é apelão pra cacete tá, numa só vai, ó, numa só, a bala não destrói né, um arco destrói, beleza, que é isso, ó, é muito legal velho, nossa, eu devia ter pegado as coisas antes, caramba, eu vou usar só isso, haha, é muito legal velho, sério esse arco, caramba, e lá vem nem sei de onde tá vindo a tia velho, droga, perdi o combo que é isso, mano, do nada olha o chute do Krauser velho, olha essa mena, olha isso velho que é isso, errei ele faz a tia desaparecer, é simplesmente isso ah mano, o Krauser acho que vai dar pra esticar um episódio só, não é possível ele é apelão demais quebrei a porta, caramba morra tia porque a tia entrou no chão e não morreu e olha a vida dele, a vida dele é completa ainda, cara, tá maluco nenhum perrengue com esse Krauser ainda matou geral vai chegar a tia ali, mano, usa a braçada nela tá bom cadê o combo, cacete deixa acabar não ah, é verdade, tem a facada dele que é muito foda também, né droga, não pegou em todas as tias a facada dele também é muito louca, tem que mostrar isso, né ai, que perdi o combo já era vacilei quantas, quantas a tia morre ai, caçamba, velho que isso, meu querido sai daqui, tia vamos ver o chute que ele dá é um chute diferente pra cada olha a facada dele, que louca e é diferente pra cada coisa, né eu não mostrei, mas vamos mostrar o chute normal pega os tempos, cara tô ficando sem tempo já peraí, peraí, peraí pegar aqui pegar esse tempo e isso daqui ai, caramba não caramba, velho quase me matou isso, quase me matou, velho já conseguimos já 60 mil pontos eu peguei muito tempo eu não devia ter pegado todos os tempos cara, cara muito legal jogar com o Krauser, sério nossa, é muito legal acho que é muito louco jogar com o Krauser vem aqui pra gente ganhar mais pontos extras, já conseguimos já todos temos outras armas? ou só a flecha? ah, é só a flecha bom, de qualquer forma eu não queria usar outra arma mesmo a flecha é muito louca vai, tia vamos ver já, tia ver quantos tiros ela morre ah, cacete sai fora e quando o tiro morre, não só desapareça da minha vida dá licença meu querido ah, é verdade vamos mostrar outro chute, né, cara tem um chute no joelho peraí, peraí, peraí eu acho que é diferente caramba, velho aqui, ó isso nossa, é verdade esse é muito louco esse é muito louco e aí, meu querido tudo tranquilo? probleminha aí? calma cheira esse joelho tranquilo, velho ó, tia cheira olha, cheira de joelho aí tranquilo oh, shit nossa, eu vou ter que usar vida agora sai, tia caramba meu amigo tu saia desapareça a facada dele é baixa tá vendo, galera ah aqui, não matou a facada dele é baixa e vai longe a facada dele, velho oh, cacete mais um cheira de joelho cheira de joelho ah, velho 100 mil fácil 95 mil fácil poderia ainda continuar pegando mais tempo e os caramba mas nem precisa, velho adios é isso aí então, Krause primeira fase sete minutinhos conseguimos 98 mil olha que maluquice, velho então, bora pra próxima bora pra próxima que nós temos que conseguir 60 mil em todos o Krause Krause é muito roubado, cara você tá maluco que isso, velho maluco eu nem me estender muito no Krause a gente já viu a dificuldade que foi fazer com os outros personagens o Krause é só porra é só vral, velho cacete sai do meio, né, cara pô, chatão vocês, hein já começa assim, pô que isso com licença vamos lá dmk licença dmk licença caçamba, velho a flecha a flecha destrói o escudo, cara com uma só que isso é muita apelação, cara ele é roubado literalmente cheatado, velho por que a lógica dos jogos é assim, cara pra perceber o que é assim a lógica dos jogos é flecha dá muito mais dano que arma de fogo o que não faz sentido, né flecha deveria ser mais de boa não, não mais de boa, né porque a flecha também é porra, pegando no local errado caramba mas uma arma de fogo causa mais estrago, né, cara porra ah, não, velho meu Deus a mira aqui tá meio estranha eita mãe mãe oh, shit chatão, hein, velho porra o ruim é que a mira é lenta do arco só isso por que ele tem que puxar a flecha, tá ligado e não é precisa também 100% precisa igual as armas caramba dá licença opa que isso, velho que agressividade calma aí, mano porra oh, droga vou fazer você cheirar joelho, velho cheira joelho, vai droga não quis então toma cheira cheira uma flecha lá longe lá longe é boa cadê vocês, mano cadê tu, velho na cabeça é mais difícil nem precisa ser na cabeça porque esses arqueiros morrem com uma só arqueiro é claro oh, e aí legal o Krauser ter como arma como como granada principal a flash porque, tipo assim é a que ele usa com o Leon, tá ligado mas bem que ele também usa explosiva, né então não que tenha muito a ver quebrou meu combo que droga meu amigo o que é isso não dá pra descer o que é isso o cara não conseguiu me agarrar como assim as portas no estagio escutista tem acesso valeu caramba deixa eu ver aqui tá bom chega um pouquinho chega, chega já chega o que é isso cara esqueci de pegar os pontos de pegar os tempos esquece não esquece não meu querido melhor correr um pouquinho eita nois peraí oh calma entrou no meio levou o arco com mira laser é meio estranho, né porque, tipo assim pra começar não tem como ele seguir a trajetória mas pra manter a programação padrão deixaram ai 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 pô, chato pra cacete hein não devia usar isso aqui mas muito chato tá, vamos correr um pouco que a gente tem que pegar mais pontos cara mais tempos ai 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 mais tempo lá embaixo ai 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 nossa, é muito longe pra me acertar os cara tá descendo um bocado aqui agarrador deu deixa eu conseguir o meu braço de volta calma ai consegui vem agarrador que isso que isso passo e a me eu nunca ter você eu eu me eu 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 ARIOS! Pronto. Ele dá mais pontos que o normal será. Bom, já era. Já conseguimos 60 mil. Tá tranquilo. Vou fazer alguém cheirar o joelho aqui. Venha. Cheirou, hein? Tá na cabecinha? Tá na cabeça. Meu amigo, sai do meio. Olha o tanto de flecha, cara. Vai se lascar. Nem cabe mais. Ah, que isso, meu nobre. Acabou, acabou, acabou. Já era. Encerra isso aí. Toma aí. ARIOS! Pronto. Então, terminamos. Dá pra fazer o Krause num episódio só, hein, velho? Vamos lá, dá pra fazer. Estamos 15 minutos ainda, terminando duas partes. Então, dá pra fazer, dá pra fazer. Vamos lá. Vamos fazer... Nas outras fases também. Vambora. Krause é roubado demais. Ele tá maluco, velho. Que isso? Ainda mais esse poder que ele tem. Meu amigo. Opa, opa, opa. Opa, opa. Cheira joelho. Caramba, você salvou seu amigo de cheirar joelho, velho. Olha esse pulo. Que isso? Que isso, cara? O cara tá salvando os amigos, velho. Bem na hora que eu vou atirar nos bagulhos. Cadê esse JJ? O, é. Que isso, meu querido? O ruim é que eu não sei o melhor caminho pro mercenário, tá ligado? Ai, shit. Cara, que louco como ele sobe, velho. O Krauser. Isso foi louco. As animações diferentes, os bagulhos assim. Vamos pegar os tempos. Que isso, velho. Meu corpo é ruim, velho. Eu fui electrocutado, velho, também. Caramba. Depois de uma dessa, do nada. Que isso? Bom, era... 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 A... Então, né? Me viu, me viu, me viu. Onde é que tá? JJ. Tem dois? Tô com a impressão que tem dois. Oh, shit. Desceu. Obrigado. Ah, já era. Perdi o meu combinho. Mas eu quero pegar aqui os itens já. Ih, ele tá me vendo, tá me vendo, tá me vendo. Parece que tá me vendo, né? Parece que tá me vendo, né? Não sei se tá realmente me vendo. Vê se em geral como ele tá chovendo. Tem dois, JJ, mano. Ali. Vou levar. Não levei. Que isso? De onde veio? Se matem aí. Ah, não peguem em mim mesmo? Vou matando a galera. Que isso? Sai daqui, velho. Vou levar isso aqui, tá bom? Não... Não levei. Que sorte. É melhor. O JJ travou ali. Ai, meu querido. Poxa vida, hein? Pera, é dois, JJ, não é? É dois, não. Pelo menos não parece ser. Tanto de bala, velho. De... Bala, não. De flash. É dois. É dois. Eu não sei onde ele tá. Não faço ideia. Ah, ele tá ali. Viu como a caminha é meio estranha? Não pegou, velho. A mira é meio estranha. Nossa, vou levar um combo aqui. Nossa, consegui ainda. Sai. Ah, a mira da flash é meio... Sei lá, cara. Não, amigo. Tu saia daqui. Adiós. JJ. Ai, ai, ai. Vamos pegar mais tempo aqui, né? Opa. É aí. Nossa, nem precisa mais de tempo. Já vou conseguir já os minutos. Os 60 mil. Vamos lá. Puta, dá um favor aí, né, cara? Encaixa aí no inventário, mano. Encaixa aí, porque você não pode faltar, não. Flechinhos. Cara, é muito bom, velho. Já se arco. Cheira. Cheira, velho. Muito bom fazer os caras cheirar o cotovelo. Ô, cotovelo é bom. Cheirar... Cheirar... Joelho. Nossa, o que aconteceu com a minha adicção agora? Dei uma falhada. E saia. Não, vou pegar tempo mais, não. Pega, vai. Foda aí. Vou pegar. Mamma mia. Calma aí que a gente vai dar um jeito aqui, velho. A gente vai dar um jeito aqui. Essa parada aqui, ó. Cadê vocês? Vim logo. Cadê? Acabou o combo. Me viu. De algum lugar ele me viu. Não sei da onde. Aí meu braço tá pronto. Venha. Não, eu não sei da onde. Não, eu não sei. Eu não sei. Deixa ele, JJ. Vamos ver quantas flechas, ó. Que droga, hein? Poxa Engraçado esses caras Ai, ai Já era, meu filho Acabou já, vocês perderam Perderam, mano Para com isso aí, velho Perderam, meu amigo Perderam, perderam Ah, você com essa flechinha e eu com a minha Quem ganha Quem ganha Vamos lá Você com a sua bestinha e eu com a minha flecha Cara, sério, jogar com o Krauser é divertido demais Ele só é apelão pra cacete Porra Meu amigo Olha isso daqui, cara Vai se lascar, faz o cara desaparecer E é isso Eu acertei ainda Acerta no barril, velho Faz o voo, por favor Por favor, acerta no barril Oh, shit É o murro aqui de bobeira Olha esse chute Vai se lascar Adios Pronto Essa fase deu Agora bora pra última, mano 73 mil Meu amigo Quero ver Vem Eu vou direto pro Mega, mano Eu vou direto pro Mega, mano Prestar contas Prestar contas com o Mega Se achegue Se achegue O problema é que eu não gosto muito dessa Se achegue, Meguinha Tô tranquilo Vem aqui, mano Caramba Cadê você? Cadê o Mega? Não tava aqui? Oxe O Mega não tava aqui agora, velho O que aconteceu com ele? Caramba Eu nem vi ele desaparecer, mano O que aconteceu? Olha esse arco Deixa eu pegar ali Ah, tô com o bônus já Nossa, o ruim é que a flecha é lenta Só isso, né? De resto De resto é tranquilo Mas, porra Lenta pra cacete É muito lenta Até pra virar, velho Meu amigo Esse chute é muito delícia, velho Que isso? Já acabou aqui Vamos pegar Pegar mais pontuação Não, não erra, porra Erra não Vou perder o ponto Opa Que isso? Caramba Muito bom Ah Poxa Poxa Perdi o combo Poxa 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 Chegue Se matou Que isso? Tudo bem? E você? Tudo tranquilo? É, esses aí? Acho que estão Eu preciso juntar um monte de... Não, vou guardar o braço pro Mega, velho Porque senão... Não já é Perdemos o combo Perdemos não Quem disse? Caramba, dando de arqueiro Vai se lascar, mano Tá vindo, tá vindo, tá vindo Fica de olho nele Fica de olho no senhorzinho A flecha atordoou ele Vamos ver Atordoou? Então toma Devoia... Devoia o quê? Devoia o quê? Como é que é? Devoia o quê? Como é que é? Ele ouviu alguma coisa? Droga, vou perder meu combo Não faço nem pra ver o laser demais Nossa Caramba Deixa eu pegar um tempinho aqui Que isso? A porta fechou ainda Já estão você, hein, meu querido? Meu amigo Você não morreu? O que é isso? Caramba Nossa, minha vida, velho Tô vacilando, hein Com essa vida aqui Droga Botei o combo com o Krauter É meio chato às vezes, mano Botei o combo com ele Porque Você... A flecha é lenta, tá ligado? Não tem o que você fazer às vezes Vou pegar os tempos aqui Aproveitar pra deixar os ganhados juntar Quando a gente perde o combo, né? E a gente pega aqui os bagulhos Legal que cada personagem tem os seus locais de armas e... Coisas Droga Arma não é instantâneo Isso aqui não é instantâneo, né, cara? Você tem que esperar a trajetória da bala Lascar, mano? Obrigado por manter o combo pra mim Droga Às vezes você pensa que tá alinhado, mas não tá Montei um combo, montei um combo A qualquer custo O que você quer cheirar, velho? Arr Ah, que isso? Olha esse cara Cadê esse vacilão? Pera aí Eita Vamos lá Cadê meu mano? Já chegue Ai, cadê meu combo? Pronto, manteve meu combo Manteve não Olha que vacilação Era pra ter mantido, velho Vamos pegar o tempo aqui Porque já tá acabando E... Pra gente manter Oh, tem tempo aqui em cima também Vamos pegar ali Não é problema não Cadê esse... Coisa, hein, velho? Um minuto Tem um item aqui Caramba, dá nem pra pegar, velho O que é isso? Dá sim Quem falou que não dá? Quem disse isso? Pior que não dá mesmo não Foda-se Tem uma granada fora É bom usar essas granadas Porque o cara já dá um chute muito brabo E tem pra lá embaixo, né? Eu vi aqui, parece JJ? Mega? Às vezes tem um Mega aqui no cantinho Vem aqui, ó Não tem Então vamos E esse daí? Moscou Ah, que isso, manuco Tem aqui a erva pra já combinar aqui a vida Acabou Que isso? Leita pra cacete Nossa Mata esse homem, vai Nossa, não pegou nele Olha que... Que mentiroso Não quer cheirar, cara? Não cheira Caramba Que isso? Estou tudo enfraquecido Esse aqui é cheirar Ah, mas cheira aí, velho Tranquilo Hum, mano Plada Desapareça Que isso? Você aproveitou do meu momento Importuno Oh, shit O que é isso? O que é cheirar? Oh, arqueiro O que é isso, cara? O que você tá fazendo aí? E você, meu querido? Já conseguimos 60 mil Tranquilo, velho Calma Se achirem todo mundo Vamos chutar geral? Vamos chutar geral? Só vocês descerem aqui, mano Que eu chuto Tem nenhum problema com isso Vai, você Vamos lá Você Você Olha isso Olha isso A merda, velho Porra Você Ah, você tá com escudo, né? Que protege Aí não dá certo, né? Meu querido Adios E esse foi Mercenários com Krauser, cara Olha só, mano Eu pulei rapidão ali sem querer Mano, deixa o seu like Se você gostou Desse episódio de Mercenários Só com Krauser, mano Conseguimos completar tudo Em pouco mais de meia hora O cara é brabo demais, velho O cara é muito apelão Que isso Meu amigo Tô muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa o seu like Se você não é inscrito Tamo junto Beleza Valeu Até o próximo episódio de Mercenários Fui Tchau